De 15 de agosto a 29 de setembro, a Canção Nova se reúne aos pés de São Miguel para invocar sua ajuda e proteção. Você é nosso convidado para rezar junto com o Padre Bruno e clamar o auxílio do Príncipe da Milícia Celeste. Quaresma de São Miguel Arcanjo, a partir de 15 de agosto, de segunda a sábado, às 6h55 da manhã e às 2h da tarde. Música